. Olá, amigos do X-Combat, aqui é Arthur Jesus, diretamente do Campeonato Brasileiro X-Combat de Jiu-Jitsu. Vamos conversar agora. Faixa Preta, Paulo Vítor, tudo bom? Tudo bom, cara? Tudo bem, e você? Gostou do evento? O que você está achando? Já estamos em encerramento. Muito bom, como sempre, né? Seu pai e seu filho estão sempre arrasando os campeonatos aí, né? Muito bom. Você não chegou a competir aqui, mas participou de várias competições esse ano. É, eu não competi porque semana passada eu lutei o Internacional no Rio, e acabei lá conseguindo a medalha de terceiro lugar, faixa preta, né? Categoria pesadíssima. E tive uma lesãozinha no joelho, mas queria muito lutar. E meus alunos lutaram hoje também, aí eu preferi dar mais atenção, uma atenção mais especial, né? Pra poder ajudar eles. E em questão de quais os campeonatos? Você falou que ganhou vários campeonatos esse ano, quais foram os mais importantes? É, acabei de voltar recentemente aí, fui campeão lá em Nova York, da CBJJ, faixa preta, né? É, são bastante, né? Eu acabei, o Internacional agora no Rio, no Tijuca, semana passada, fiquei em terceiro lugar. É, campeão sul brasileiro em Florianópolis agora também. É... Do Nova York, né? Nova York, no Phoenix, no Arizona, terceiro lugar lá, nos Estados Unidos também. E muita coisa, né? Tá bastante campeonato já, assim. Sente bem a diferença, né? Entre aqui e lá fora. Ah, com certeza. Eu, graças a Deus, tô tendo a oportunidade de disputar os campeonatos fora do Brasil, e... É, eu agradeço muito a Deus, a Jesus por isso, né? E a oportunidade que eu tô tendo agora, e tô correndo atrás pra ver se eu consigo ajudar os meus alunos também. Muitas pessoas não têm essa oportunidade. Você dá aula onde? É, eu dou aula em Taipu, né? Na Academia Budokan, e na Igreja Oceânica, né? Lá de Taipu, Miterói. E a gente tá mais ou menos com uns 60 alunos lá. 60 alunos de São Gonçalo também, a gente dá aula. Na minha casa, né? E... Academia Budokan. Onde puder dar aula, tá tudo dando aula. Onde puder dar aula, tá dando aula. Eu, na verdade, eu separo, né? Paulo Vitor, competidor, e Paulo Vitor, professor, né? Então, graças a Deus, tá dando pra separar bastante isso. Isso aí, bacana. Quer deixar algum agradecimento? É, eu quero agradecer, primeiramente, a Jesus Cristo, a Deus, né? E a vocês, pela oportunidade de estar dando essa oportunidade pros atletas, tá mostrando o trabalho, podendo as pessoas verem um pouco melhor o nosso trabalho, que tava muito esquecido. E hoje o esporte tá crescendo muito, e é muito gratificante poder estar demonstrando o trabalho. Isso aí. Valeu, Paulo Vitor. Parabéns aí pelo seu trabalho. Arthur Jesus, diretamente do Rio de Janeiro, Clube Municipal, Capital Carioca. Valeu.